Olá amigos e amigas, essa semaninha é muito especial aqui do Brasil, semana de carnaval, eu resolvi trazer algumas receitinhas especiais para vocês essa semana, já que é uma semana tão festiva, né? E eu vou trazer hoje para vocês uma receita que eu amo, eu tenho o costume de fazer de vez em quando, eu amo de paixão, adoro, e é um finger food, é uma comida que faz parte aqui do nosso cotidiano, que a gente gosta muito, eu acho que tem tudo a ver com carnaval, que é um croquete de carne, eu vou fazer um croquete hoje para vocês, que é o croquete, eu tenho certeza que vocês vão amar. Bom pessoal, a gente vai começar aqui o nosso croquete, eu vou saborizar primeiro um leite aqui que eu tenho, eu vou colocar aqui ó, 300 ml de leite, vou dar uma saborizada bem de leve mesmo aqui, tá? Eu vou usar aqui ó, uns grãozinhos de pimenta do reino, aqui tem 5 grãozinhos de pimenta do reino, umas folhinhas de louro, 5 folhinhas de louro, e vou usar um alecrim, tá? 3 grevetinhos aqui de alecrim, vou ligar, fogo baixo, e vou deixar ela aqui devagarinho, a gente quer que ela vá esquentando bem vagarosamente, que é para o nosso leite pegar o gosto. Quando começar a subir, você está vendo que ele vai começar a subir, desliga, tampa, deixa ele em infusão ali um tempo, como se fosse fazer um bechamel, que eu já ensinei a vocês, como se fosse fazer um bechamel, só que aqui, só com umas ervinhas e a pimentinha, tá? Enquanto ele está ali cozinhando, enquanto ele vai fervendo, quase fervendo, né? Eu vou fazer um refogado, começar a fazer a nossa refogada aqui. Pessoal, nosso leite ali já, no fogo, vou começar aqui ó, a frigideira larga ó, um chablauzinho leve de azeite, a gente vai fritar um pouquinho de bacon, aqui ó, está em cubinho, tem 100 gramas de bacon aqui ó, então vamos deixar ele dourar bem, a gente quer ele bem douradinho, depois eu vou dar uma batidinha nele, que eu quero ele bem, como se fosse uma farofinha de bacon mesmo, então primeira coisa, vamos dourar o nosso bacon. Nosso bacon aqui já ó, douradinho, jogo rápido, tá? A gente quer aqui pessoal, que ele fique crocante, tá? O importante é que ele fique crocante, ele não pode ficar molinho, tá? Porque a gente quer triturar ele, pra ele virar realmente um pozinho, uma farofinha, que é pra ele fazer parte da nossa massa do crocante, tá bom? Então vou tirar só o bacon, vou deixar esse óleo, e vamos voltar aqui pra fazer o nosso refogado. Como falei pra vocês, deixei o resíduo aqui do nosso bacon, né? Aquele restinho de azeite com o próprio óleo do nosso bacon. Vou entrar aqui ó, meia cebola branca picadinha. Pessoal, é legal que essa cebola esteja bem pequenininha, tá? Pra não ficar com muita textura. Se você gosta de textura na sua massa do crocante, deixe maior, né? Mas aqui eu cortei ela, cortei ela mínima, cortei pequena. Ela vai dourar, né? Ela vai passar um pouquinho, opa, uma pulou aqui. Ela vai passar um pouquinho, então ela vai diminuir mais um pouco. Então vamos deixar pegar uma cor, eu já vou entrar com um pouquinho de alho aqui já já. Nossa cebola já começou a pegar uma corzinha aqui pessoal, ó. Vou entrar com alho, aqui tem três dentezinhos de alho picadinho, tá? Pouquinho, mesmo pra dar uma, só uma saborizada mesmo. Vamos deixar pegar mais uma corzinha aqui, ela amolecer mais um pouco, ficar mais transparente. Já mostro pra vocês já o ponto final aqui da nossa cebola com alho. Chegamos aqui no ponto da nossa cebola, do nosso alho, ó. Tá douradinho já, do jeito que a gente gosta. Agora pessoal, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um ruzinho, já com a nossa cebola, nosso alho. Já ensinei vocês a fazerem isso lá no molho de, no molho bechamel, tá? Então vou entrar aqui ó, 100 gramas de manteiga. Raspar bem aqui, ó. Vamos esperar essa manteiga derreter completamente. E vamos entrar com a nossa farinha de trigo. Manteiguinha derretida pessoal, hora de entrar com a nossa farinha de trigo. 100 gramas também, tá? Lembrando aqui ó, agora a gente vai fazer aquela massinha, que vocês já conhecem. Vamos deixar cozinhar aqui a nossa farinha com manteiga, em torno de uns 3, 4 minutos, tá? A gente não quer, a gente quer o, o, aquele roux bem clarinho, a gente não quer que ele passe muito, tá? A gente quer um roux claro. E é isso, tá? Fogo baixo pessoal, vamos passando aqui devagarzinho pra fazer a nossa massinha. E já já eu acrescento o resto dos ingredientes. Pessoal, deixei nosso roux assar aqui. 3 minutinhos aqui, né? Já mudou um pouquinho a cor, ó, a consistência. Vamos entrar com o nosso leite, que a gente deixou saborizando ali. Eu só filtrei, tá pessoal? Ó, vamos entrar aqui. Vamos unificar tudo novamente. Devagarzinho, tá pessoal? Ó, vamos desbelotar ele inteirinho, com carinho, fogo baixo, devagarzinho. E já já a gente acrescenta o restante. Pessoal, voltamos aqui, ó, nossa massinha. Vou fazer só uma retificação aqui, pessoal. Eu aumentei um pouquinho o leite ali. Botei 500ml em vez dos 300ml que a gente tinha. Tava um pouquinho grosso. O importante é que a gente chegue nessa consistência, tá? Então, pra aquela quantidade de manteiga e de farinha, foram 500ml, tá certo? Então, ó, fogo bem baixinho. Agora a gente vai entrar com o que a gente já tinha preparado, que é a nossa farofinha de bacon. Eu triturei ela aqui, bati na faca, tá pessoal? E eu vou entrar aqui também, com meio quilo de... Isso aqui é carne de peito desfiada, tá? Que eu já ensinei vocês a fazerem. Entra lá, se você não assistiu, entra lá, assiste. Essa carne tá fenomenal, tá? Ela vai ter um pouco de líquido, ela tem um pouco de líquido aqui, tá? Então, vamos misturar tudo isso, fazer uma massa. Eu vou acertar sal e pimenta, porque até agora eu não usei sal em nenhum lugar. Minha carne tá completamente sem sal. Eu quis jogar mesmo o bacon e a carne, porque o bacon já era salgadinho, pra agora acertar o sal e a pimenta, tá certo? Então, fogo baixo, pessoal. Vamos mexendo devagarinho. Vamos unificar tudo isso aqui, pra fazer a nossa massinha. Bom, pessoal. Misturamos bem aqui, ó. Ficou uma massa mesmo, uma higienizada. Ela tá um pouco mole, tá? Vocês podem até se perguntar, como é que você vai enrolar isso, César? Mas a gente vai conseguir enrolar. Lembrem-se, lá no bechamel, eu falei pra vocês, quando a gente leva esse... O próprio bechamel, quando a gente leva na geladeira, ele engrossa, ele encorpa muito, né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai desligar aqui o nosso fogo e a gente vai levar essa nossa massinha aqui na geladeira. Vamos deixá-la lá um tempo, meia hora, uma hora, o tempo que for suficiente pra ela realmente ficar completamente gelada e te dar mais corpo pra você poder fazer, enrolar, moldar ele pra gente poder fritar, tá certo? Então daqui a pouco eu volto com vocês pra mostrar ela depois gelada. Bom, pessoal, já voltei aqui nos trabalhos, deixei a nossa massinha ali uma horinha na geladeira, resfriando, pra ela ficar bem encorpada. Mostrei aí pra vocês, ó, como é que ela ficou bem densa, ó. Ficou realmente uma massinha mesmo, tá vendo? Já tô aqui enrolando. Eu acrescentei aqui pra vocês... Vocês viram aí, pessoal? Acrescentei um pouquinho, uma raspinha de limão, bem pouquinho, botei um pouquinho de raspinha de limão siciliano, botei uma pitadinha de cominho, acertei sal, pimenta, né? É sempre bom ali dar uma provadinha na massa, aquele acerto final mesmo. E botei meia cabeça de alho assada, que eu já tinha assado aqui, já ensinei vocês a fazer esse alho assado. Botei meia cabecinha de alho ali assado, mexi bem, provei novamente, acertei sal e pimenta e comecei a enrolar o nosso bolinho aqui. Tô fritando, vou mostrar pra vocês aqui como é que eu tô enrolando ele. Eu tô fazendo um bolinho de mais ou menos 60 gramas, né? Tá um bolinho não muito grande, pra ele ficar mais saboroso. A minha mistura aqui, pessoal, de empanação, tá sendo farinha de trigo, ovo, eu nesse ovo, eu bati três ovos inteiros e coloquei assim, 30 ml, 40 ml de leite, só um fiozinho de leite mesmo, pra ele ficar um pouco mais leve. E aqui farinha de rosca, eu não tô usando pão, tô usando realmente farinha de rosca, porque eu não quero que ele fique tão pesado, tão grosso, né? E nos três, eu temperei com um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta-do-reino. Só, bem pouquinho mesmo, só pra não ficar completamente sem paladar nenhum. Tá bom? Então, eu vou enrolar mais um aqui pra vocês, enquanto tá fritando, vou jogar aqui no óleo, pra vocês verem como é que eu tô fazendo aqui esse bolinho, moldando ele. Tchau, tchau, tchau. Bom, pessoal, voltamos aqui. Botei quatro dos nossos queridos e amados e cheirosíssimos croquetes aqui no nosso pratinho. Tá com uma cara fantástica. montei aqui com um limãozinho, né? Sempre vai bem aquele limãozinho. E uma geleiazinha de pimentão, que eu já ensinei vocês a fazerem. Vou deixar aqui o link aqui. Olha lá, essa geleia é um fenômeno. Cai muito bem aqui com o nosso croquete. Minha intenção aqui de carnaval foi deixar um petisco, né? Começando essa semana tão festiva, deixar um petisco que eu acho que cai muito bem aí pro carnaval bem popular aqui do Brasil. Então, vamos ver aqui, né? Como é que ficou nosso querido e amado croquete. Eu vou abrir um aqui pra gente ver como é que tá por dentro. Olha aí. Olha aí que maravilha, gente. É isso aí. Olha aí. Olha que maravilha, pessoal. Nossa carninha desfiadinha. Pessoal, tá com... Hum... Cheirinho. Qualquer coisa... Qualquer coisa maravilhosa. Vamos experimentar aqui. Hum... Gente, que que lindo. Que fenômeno. Aquela raspinha do limão e a pitadinha do cuminho ali, agora nesse final você sente muito bem. Vou provar aqui esse pedacinho com um pouquinho da nossa geleia. Vamos ver aqui. Hum... Nossa... Gente, não tem nem o que falar disso daqui, tá? Assim, com o meio inteiro já. Tá um fenômeno. Façam pro carnaval de vocês. Ficou realmente delicioso. A única coisa que vocês têm que se atentar, se atentar, pessoal, é realmente na hora da massa ali, que tiver na frigideira, depois que você juntou tudo. Quanto mais mole ela ficar, pior vai ser na hora de você enrolar. Vai te dar um pouco mais de trabalho. Pode ser que dependendo da massa ela abra um pouco. Então, deixa ela passar um pouquinho. Também não precisa ficar completamente dura, né? Completamente aquela coisa muito solidificada. Mas não deixa também ela muito líquida, que vai te dar um pouco mais de trabalho na hora que você for fritar, tá? E é essencial, pessoal, que depois que vocês concluam a massa na frigideira, ela fica um tempo, pelo menos uma horinha na geladeira, pra ela realmente encorpar, ficar mais densa, pra na hora de você enrolar, ela ficar legal, te ajudar a enrolar, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Tá curtindo o canal, curtindo a receita, deem um like aí, comentem, me falem o que vocês vão fazer pro carnaval de vocês, se vocês vão fazer o croquete, ou o que vocês costumam fazer de receitas aí no carnaval de vocês, o petiscozinho que vocês costumam comer, se inscrevam. É muito importante pra gente que vocês se inscrevam aqui no canal, pra gente continuar fazendo essas delícias pra vocês, tá certo? Vão vir mais algumas receitinhas de carnaval aí pra vocês, curtam essa época, essa semana, essa festa tão folclórica, tão legal aqui do Brasil, curtam bastante, espero que vocês tenham curtido, vão vir mais algumas aí pra vocês, tá certo? E aquilo que eu sempre digo, cozinhem sempre com amor. Valeu, pessoal, beijão, até a próxima. Tchau!